O efeito solar em eclipse, o tempo reflete no espelho a chegada do apocalipse Discórdia, vergonhas sórdidas que são ditas em códigos, olhares mórbidos Tem pessoas que são enterradas como indigentes sem ter pelo menos um atestado de ódio Mesmo que isso me revolte, o impacto pra mim não é nada ótimo Vidas após vidas teremos que presenciar, investigar e analisar o nervo óptico em ordem O fuso horário não está destinado a romper as barreiras do som Enquanto os poucos teriam o dom de ser paranormal com visões hipnóticas Fenômenos extremos da chuva de um meteoro, a cauda de um cometa A via láctea é uma espiral cercada pelo espaço, satélites, milhões de planetas Ao vencer uma batalha desde que ensoie as trombetas Tigrão, mahal, somos da velha guarda do rap e ainda usamos como arma o cérebro Inteligência, papel e caneta, estamos em busca de sinais As influências do desastre me trazem a força estrela, me faz sentir como se sentiam os meus professores Os meus ancestrais, sem nenhum problema Na época da ditadura nem tudo era publicado em todos os jornais Só realmente o que valeria a pena Estudantes e militares nas ruas, indivíduos sendo exilados A espera de uma força de paz, como só dilema A estrela não pode se apagar Mesmo onde morta ela vai estar Até passar o arco de um cometa E sempre vai brilhar A estrela não pode se apagar Mesmo onde morta ela vai estar Até passar o arco de um cometa E sempre vai brilhar A existência da terra não passa de uma tragédia moderna A ilusão que eu conservo, o corpo suspenso No tempo, o espaço, o consenso imenso, o afrogo sereno Hermos que adentam os apressões, a jato, minhas visões À frente do tempo, com um monte de dobramentos vívidos Pé-vigília, os atentivos me avisam do perigo Sigo o precavito do fatídico, crítico, derradeiro Juízo divino, verdadeiro, atendeiro, puro, estéril, eterno Meu ministério, lírico, ação superna Um abraço fraterno que traz calor no inferno O abrigo eterno no inferno, o odiano Os conflitos são cruciais, rapaz, adjetivos iniciais Precisamos de amor e paz, quanto mais melhor Para as frutas suas conscienciais Para receber o que é de melhor, você não está só Desolho abertido, pô a pós, ser bem melhor Notando a ruína rock Numa terra selvagem, bela visão que reflete na tela Desmantela nas células, a porta é que mais êxulas Com cuidado de concessão, cadê seus américa Deus abençoe em mim, américa A ciência fantástica, de olho na nanotecnologia Exposão demográfica, cinemática Com o que nada se move pela malha plástica O hábitarmo é subjetivo, calma, consomitivo Sou como um golpeamento, sendo cítico A estrela não pode se apagar Mesmo onde morta ela vai estar Até passar o rabo de um cometa Que sempre vai ligar A estrela não pode se apagar A estrela não pode se apagar Até passar o rabo de um cometa Que sempre vai ligar Até passar o rabo de um cometa